E com a colheita da safra recorde de trigo do país, os preços do cereal estão sendo pressionados. Apesar disso, os produtores seguem otimistas por conta do aumento de área no próximo ano. E para falar sobre isso, eu chamo aqui o consultor em agronegócio, Carlos Kogo. Boa tarde, Kogo. Bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Kogo, com as cotações pressionadas, o que o produtor pode esperar em relação ao custo de produção nesta temporada? Perfeito. O produtor tem que ficar bem tranquilo, pois com o acirramento novamente das tensões entre Ucrânia e Rússia, as cotações futuras do trigo voltaram a subir na Bolsa de Chicago. Tomando como parâmetro o soft headwinter em Chicago, essas cotações, lembrando que já chegaram a quase 12 dólares por bushel, caíram para baixo de 8 e hoje todos os contratos de dezembro deste ano até dezembro do ano que vem já estão acima do patamar de 9 dólares por bushel. Então, essa pressão durante o período de colheita é normal, os produtores precisam resistir essa pressão resultante de uma oferta excessiva ao mesmo tempo, pois a tendência é, nos próximos meses, uma recuperação das cotações em nível de produtório. Tem também um gráfico para mostrar. Exato. Nós primeiro preparamos uma arte para mostrar a questão da grande notícia, né, Precisa, que é essa recuperação da produção brasileira e da área, né, isso é muito bom para todos nós, né, podemos começar por esse, não tem problema, pelo de custo. Vocês vejam ali, no caso de uma segunda safra ou uma safra de inverno, você precisa contabilizar apenas a margem EBITDA, ou seja, a margem sobre o custo operacional efetivo. E essa margem, ela já é agora, pelo terceiro ano consecutivo, positiva, sinalizando, inclusive, para a próxima temporada também margem de lucro positiva, coisa que o produtor de trigo já não via há mais de duas décadas, tá? Então, é importante dizer, trigo volta a ter margem de rentabilidade, claro, não só a ver com o preço, mas também a tudo que foi comentado na matéria, a melhores materiais, aumento de produtividade, isso é uma excelente notícia. Então, acho que teve outra arte também da área, né, que é uma grande notícia para os produtores e para o Brasil mostrar como o trigo vem com uma recuperação muito importante, uma cultura, vocês vejam aí, quase desapareceu quando iniciou o Mercosul, nós tínhamos a Argentina como um grande produtor exportador de trigo, a área aqui foi a um milhão de hectares, praticamente dizimou o trigo no Brasil, e hoje estamos aí caminhando por uma produção de mais de 10 milhões de toneladas, uma área de 3,1 milhões de toneladas, isso deve crescer no próximo ano, e mais, o Brasil também está exportando trigo e deve exportar 3 milhões de toneladas em 2022. Agora, para os preços, você acha que a tendência segue de mercado pressionado, Kogo? Pressionado por mais algum tempo, é normal, né, os preços chegarem a 2.300 a 2.200 reais a tonelada no produtor, hoje estão aí flutuando, como foi comentado, de 1.600 a 1.700 reais a tonelada, faixa de 90 a 100 reais, passando esse período de pico de colheita, tendência de recuperação das cotações, tanto no Paraná como no Rio Grande do Sul. E a notícia dessas belas safras, né, quase 4 milhões de toneladas no Paraná, e nós estamos trabalhando com 5 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul, provavelmente a Conab vai revisar a sua projeção também no próximo boletim, e deve apontar uma safra brasileira de mais de 10 milhões de toneladas de trigo. Eu ia falar justamente sobre isso, né, que a Conab vai demogar amanhã, né, o primeiro levantamento da safra de grãos 22 e 23, e você acha então que deve ter uma elevação? Com certeza, todas as consultorias privadas, inclusive, já estão alinhadas na casa dos 10 milhões de toneladas. Perfeito, Kogo. Obrigada aqui pela sua participação, uma boa tarde para você. Boa tarde, até a próxima. Obrigado. Até.